e fala galerinha do canal beleza é hora 5 e 10 da tarde aqui na represa aqui no sítio aqui vou tentar pegar umas tilapas aqui que tá com muita tilapa aqui eu não vou dar conta de tirar tudo só na varinha de mão eu vou tirar um pouco aqui elas estão num tamanho muito bom a gente está tratando dos pacus aqui e tá dando e tem muita tilapa um sobrinho meu ver aqui pegou de outra represa e soltou então elas criou demais entendeu então vou tirando um pouco aqui tem hora que tira um pouco a rede tem que livrar porque você joga a ração a tilapa vem primeiro aí come cadeirinha aqui de uma hora agora é 5 e 10 né e vou brincar aqui vamos tirar uma tilapinha aqui beleza já peço para vocês se inscrever no canal deixar seu like e compartilhar também que ajuda bastante o canal pessoal para divulgar o canal beleza acompanha nós aí na pescaria vamos lá pegar uma tilapa e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto